A polícia holandesa encontrou na noite desta quarta-feira uma van com placa da Espanha e botijões de gás e deteve o motorista, um espanhol, após o cancelamento de um show em Roterdã, no oeste do país, por ameaça terrorista. O motorista foi conduzido à delegacia onde foi interrogado. Poucas horas antes de um show de um grupo californiano na Sala Massilo, com capacidade para cerca de mil pessoas, as autoridades receberam um aviso da polícia espanhola sobre uma ameaça terrorista. As pessoas tiveram de sair da sala e os serviços antiterroristas fizeram uma varredura no local. O incidente ocorre depois de um duplo atentado na Espanha com veículos usados para atropelar pessoas em um contexto de forte ameaça terrorista na Europa. A Holanda, até o momento, tinha sido poupada pela onda de atentados que aterroriza seus vizinhos europeus.